No caso de estádios de futebol, por exemplo, qual o senhor acha que tem de seus aspectos básicos a serem respeitados para quem está gerindo um estádio de futebol? Os estádios de futebol, quando a gente faz o clássico estudo que a gente chama manejo de multidão confinada, que é a disciplina que a gente está falando quando fala de grandes eventos, eles têm nos seus acidentes básicos, eventos básicos de projetos que a gente toma conta, três classes de eventos. A primeira classe de eventos são aquelas relacionadas aos acidentes de projetos, são os incêndios de material que a torcida leva, problemas de estrutura eventuais com parte do estádio. A segunda classe de acidentes ou de incidentes são os problemas relacionados à frequência e à natureza do evento, brigas de torcida, desavenças. E a terceira classe de eventos são os atentados, que são preocupação recente, mas que no mundo inteiro existe o plano para isso. Então os estádios de futebol, eles têm primeiro um esquema de segurança para-choque, que a gente chama antes do jogo começar, que são revistas com cães parejadores de explosivos, procuras de armas nos toaletes ou ocultas sobre as cadeiras, vistoria geral na condição da estrutura e checagem geral da estrutura elétrica que vai ser usada, isso antes da torcida entrar. Depois a revista e a preparação das torcidas organizadas. O Batalhão de São Paulo, São Paulo é uma cidade que tem um batalhão de choque para a multidão confinada extremamente competente. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho, são pessoas que conhecem o ofício, o comandante é um doutor na matéria, pós-graduado na matéria. Então essa rotina é seguida, nesse caso em São Paulo, com bastante eficiência. Já no resto do Brasil não se observa com tanta eficiência. Essa rotina prévia é complementada pela vigilância eletrônica, que é indispensável em qualquer estádio moderno, os sistemas de câmeras, de identificadores, sistemas de mapeamento de posição, identificação de posição no estádio e finalmente as equipes distribuídas durante o evento, que são chamadas intervenções em condutas inconvenientes, que são as pessoas espalhadas que, identificada qual é a normalidade, vão imediatamente intervir. Quando você tem todos esses elementos prontos, você tem a segurança pronta para o seu estádio de futebol. E eu acho que nesse quesito, tirando São Paulo e alguma parte aqui no Rio de Janeiro isso é feito, nós somos bastante incipientes nesses protocolos formais. E vale lembrar que não adianta cada um fazer de um jeito. O evento é o mesmo, ou apresentamos um protocolo conciso, de boa aderência à situação, ou ficaremos meio, como dizer, menos do que os outros e menos do que o esperado por o grande evento que nos propusemos a fazer.